E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Nog Stoller, trazendo mais um vídeo pra vocês, especial pra caralho esse vídeo, galera! Que jogo é esse aqui? É o Call of Duty Black Ops 2, galera! Só que o modo Zombies, né? Esse é o segundo vídeo meu de Black Ops 2, o primeiro vai ser de... já foi, né? Praticamente, de multiplayer, foi uma partida ao vivo que eu fiz Só que ficou muito top esse jogo, o jogo ficou muito top, puta que pariu, vai se fuder! Ficou muito louco, galera! Esse jogo aqui, ele caga em cima do MW3 assim e não limpa a merda, saca? O MW3 cagou e o Treyarch limpou a merda! Você entendeu? Você entenderam? Beleza! Então, vamos aqui, galera! Eu vou jogar primeiramente o modo Zombies Eu já joguei uma... acabei de jogar uma partida e eu morri, né? Porque eu sou ruim pra caralho E eu joguei nesse modo aqui, que é o modo Transit Você começa na Green Run, que é tipo um ponto de ônibus, ali, o ônibus E vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos lá! Vamos começar esse trem aqui, galera! O vídeo pode ficar meio grande, então... Se vocês quiserem ver, vejam! Se não quiserem, também vão se fuder! Tô zoando, tá? Mas, se não quiser ver, vai se fuder mesmo! Então, beleza! Green Run! Vamos ver o que que esse mapa é foda! Aí, entramos! Nox stolen! Connected! Aí! Opa! Já começou com os Zombies tudo aqui, mano! Ai, meu Deus! Morre! Morre! Eu sei que ir na faca é mais rápido, mas vamos ver! Ó, peguei um negócio aqui, ó! Eu lembro disso aqui porque eu peguei a primeira vez, tá, galera? Não foi na hora que não, ó! Olha! E tem mais uma coisa aqui, que é o ventilador! Deixa eu montar! Galera, eu vou ensinar vocês a montarem! O ventilador está aqui, ó, nessa cadeira! A coisinha lá, o... Como é que chama? Nem sei! O manequim tá bem aqui, ó! E eu não sei pra que que serve, galera! O que que é isso! E também, o outro negócio tá bem aqui, ó! Embaixo desse telefone! Ai, caralho! Cheio de zumbi, velho! Morre, capeta! Ó, double points! Que beleza! Que beleza! Nossa, eu quase morri! Nossa, eu jurei que eu tinha matado os dois, galera! Nossa senhora! Ai, Max Ammo, galera! Deixa eu aqui, ó! Vamos adicionar mais uma! Pegamos! Pegamos a turbina, galera! Que beleza! Quick revive aqui! Eu não sei se eu compro... Ai! Que susto! Eu pensei que era um zumbi atrás de mim! Eu tô gripado, galera! Eu sempre tô gripado! Eu sou um bosta mesmo! Vamos ver! Eu vou... Daqui a pouquinho, eu vou ter que vazar por causa do ônibus ali! Senhora ele vai embora sem mim! Eu... E uma coisa que eu te subri, galera! É que você pode sair do ônibus em movimento! Pra você, tipo... Você viu o Max Ammo, você matou um zumbi! Caiu o Max Ammo no meio da rua! Você sai do ônibus e vai pegar! O problema é que você vai perder o ônibus, né? Deixa eu... Ai, filha da puta! Bateu em mim! Ai, 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 ai! Abre! Abre o ônibus, filha da mãe! Filha da puta! Ai, fudeu tudo, galera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Nossa senhora, véi! Com tantos zumbis! Vai logo, ônibus! Anda logo! Ai, meu Deus! Vamos logo, porra! Anda! Aí! Cadê? Tem uns zumbis aqui! Ah, aqui! Esse filha da puta! Ele tá subindo aqui em cima! Como é que eu subo? Não tem como eu subir lá em cima, não? Ai, filha da puta! Ai, ele entrou aqui dentro! Ai, 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 ai! Ai, consegui matar ele! Fechar a porta do ônibus! E aí, consegui sobreviver um round, galera! Quer dizer, o segundo, né? Logicamente! Tem uma arma aqui em cima? É uma ametralladora? É... Parece que não é, mas é sim, galera! Parts required! Eu acho que tem um... Eu acho que pra subir aqui em cima... Você tem que arrumar essa parte aqui! Mas vamos ver, né? Já tá bomba demais! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Morre, cacete! Ai, meu Deus! Tem um zumbi do meu lado! Vai, 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 vai! Zumbi desvia! Filha da puta! Deixa eu arrumar... Tem que arrumar esse trem aqui, galera! Pera aí! O que que você tá fazendo aqui, ô? Sai daqui, ô! Que isso, mano? Sai daqui! Sai daqui também! Vocês não vão entrar aqui não, porra! Eu não sei jogar, galera! Então, tipo, se eu acabar fazendo merda, morrendo... Eu talvez jogue de novo! Dependendo do jeito que eu morri! Aí, chegamos no local! Ah, eu não sei o lugar desse... Ah, é... Quando você sobe ali em cima da larva, logicamente, você perde vida, né? Vamos ver... Aqui, aqui... Tá muito bom! Olha! Um item! Vamos ver o que que eu faço! Eu só não sei onde que é a Reaper... A Reaper... O coisinha, né? Pra montar essas coisas! Ó! Kabum! Consegui! Speed cola aqui, galera! MP5 ali! Pelo que parece, é um MP5, né? Eu não sei! Vou abrir essas portas, tudo aqui... Deve ser por aqui a box... Pra arrumar... Quer dizer, pra criar os itens! Né? Pelo menos é o que eu acho! Aqui! Vou adicionar aqui... Vamos ver... Adicionei! Primeiro item foi adicionado! Vamos ver agora... Como é que vai ser? Ah, é zumbi! Zumbi! Fia da puta! Caralho! Zumbi pulo fudido! Nossa! E galera, eu também comprei a Nuktan Zombies... Então vocês podem ter certeza... Vai sair vídeo dela, hein? Essa semana... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu tenho que saber como é que ativa a energia dessa porra! Ai bosta! Ai meu Deus! Ai kabum! Putz, esses zumbis explodiram na minha cara, véi! Filha da puta! Ah, eu tenho que... Enquanto tem zumbis aí... Ai que merda! Eu não posso nem pisar na porra ali, véi! Que você machuca! Se fuder! Deixa eu ver... Ai que merda! O que que eu faço? Aqui eu acho que só dá pra abrir depois... É, precisa de... De poder... É... Sei lá... É energia, né? Poder! Ai que filha da puta! Se eu sou burro pra caralho, véi! Morre, desgraça! Tem uns zumbis ali... Deixa eu ver... Eu tenho que encontrar itens, galera! Eu tô querendo montar o item pra vocês! Achei! Achei a porta! Olha! A porta, galera! Vamos ver... Será que falta mais algum? Olha! Galera! Peguei a porta! É o escudo, galera! Que doido, galera! Não, curti muito, galera! Ficou muito legal isso aqui, viu? Muito legal mesmo! Foi foda, viu? Os caras... Véi! Como eu falei, a Threat é foda, véi! Matei! Olha lá! Ai, filha da puta! Estranho esquenta, fudido! Olha lá! Ai, ele vai embora! Ele vai embora! Não vai embora não! Vai embora sem mim não, filha da puta! Volta aqui! E aí? Fecha essa desgraça! Galera! Eu só tô testando, né? Ainda estou testando! Então, relaxa! Beleza? Relaxa aí que eu ainda tô testando o jogo! Vamos ver! Arrumar isso aqui! Ei! Olha! O nosso motorista! Moleque doido! Caralho! Meu Deus! Minhas balas vão acabar! Deixa eu comprar a bala aqui! Uma das vantagens desse ônibus é que tem essa arma! Ai, meu Deus! Putz! Caralho! Que susto, galera! Você virar pra trás e ter um trem aqui de trás de você não é muito bonito, né? Aí! Opa! Tem alguém me chamando no Skype! Ah, tá querendo jogar comigo, né? Seu filho da puta! Pode deixar, chavanzinho doido! Vou jogar com você agora, peraí! Deixa eu só matar esses filhas da puta, porque... Tô doido pra jogar essa porra! Peraí! Eu vou falar pra... Não dá agora! Putz! Meu Deus! Abre essa porra! Fudeu! Fudeu! Meu Deus! Tá de zumbi atrás de mim! Fudeu, galera! Fudeu! Eu acho que eu vou morrer! Sério, agora eu acho que eu vou morrer fodido! Nossa, galera! Eu não conheço esse mapa, galera! O que que eu faço? Não! Não vai embora! Não! Filha da puta! Ele vai embora sem mim, véi! Nossa, véi! Você vai embora mesmo sem mim, ou? Quase morri! Caralho, véi! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Nossa, que bicho feio, mano! Que bicho é aquele? Galera, eu tô mais perdido que... Que filho de puta em dia dos pais! Quer dizer, que... Nem sei se vocês me entenderam, mas beleza! Ai, que droga! Sai, bicho desgraçado! Ó, ganhou uma conquista, galera! Ai, meu Deus! Sai! Sai, sai, sai! Não, droga! Sai, desgrama! Sai de mim! Que bicho chato, mano! Ele vai me matar! Ai, ai, ai! Droga, droga, droga! Nossa, galera! Esse bicho é muito chato! Vou ter que matar ele! Ah, de novo, gente! Desculpa aí, galera! Mas tá difícil aqui! Acho que algumas partes desse vídeo eu vou cortar, porque tá muito grande! Matei! Filha da puta! Que? Outro? Outro bicho? Caralho! Tem quantos desse, velho? Galera do céu não tem a menor noção de onde eu tô, sério mesmo! É tipo um mapa aberto de zombies, galera! Só que eu não sei andar aqui! Esse é o problema! Olha lá! Encontrou uma luz! Ai, que filha da puta! Encontrou... Ai, encontrou um ônibus! Te amo, ônibus! O ônibus tá aqui! O que eu faço aqui? Tem alguma coisa aqui pra comprar? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tantos zombies aqui! Que droga aí, galera! Ai, meu Deus! Não, eu vou morrer! Eu vou morrer, galera! Desiste! Já era! Já era pra mim! Não! Galera! Sobrevivi cinco rounds, galera! Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês! Desculpa aí os gritos aí! Filha da puta! Desgraçado! Mas foi bom, galera! Eu vou curtir pra caralho! Muito bom! Se vocês gostaram do vídeo, galera! Como eu disse aí, ó! Call of Duty Black Ops 2! Badass! Treyarch is badass! Eles são foda pra caralho! Então é isso aí! Se vocês gostaram do vídeo, por favor! Dá o joinha favorito aí! Divulga pros seus amigos aí! Que saiu o Black Ops 2! Que tudo! Divulga tudo! Pra todo mundo aí! Beleza? E também favorita o vídeo! E também... É... Sei lá! Se inscreva no canal! Sempre esqueço de falar isso! Mas se inscreva no canal que eu já tô chegando na marca de 700 inscritos, hein, galera! Então é isso aí, galera! E falou! Tchau! 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 Obrigado.